Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Taisa Alves. E hoje eu vim com mais um videozinho de passo a passo. E o videozinho de hoje vai lá para aquela nossa playlist de festas econômicas. Se você ainda não sabe do que eu estou falando, eu vou deixar aqui no box de informação o link dessa playlist. E o que é que tem lá? Tem alguns videozinhos, eu comecei faz pouco tempo essa playlist, mas eu estou procurando fazer videozinhos sobre passo a passo, ou sobre montando uma mesa, coisas relacionadas a festa, mas que a gente gaste pouco, né? Porque é muito bom, fazer festa já é bom, se você puder economizar e gastar pouco, melhor ainda. Então assim, tentando utilizar materiais baratos, ou coisas que você tem em casa, reciclando, que é muito bom, que o bolso agradece e o meio ambiente também. Então, sempre eu vou tentar fazer alguns videozinhos sobre esse assunto. Eu sei que vocês colocaram vários pedidos para mim de temas, principalmente naquele vídeo que eu fiz decorando com até 50 reais, que eu fiz o tema da patrulha canina. E muitas de vocês me pediram outros temas. Eu peço que vocês tenham um pouquinho de paciência comigo, porque assim, eu tenho que elaborar, pensar o que eu vou fazer, tentar economizar ao máximo, montar a mesa, então leva um pouquinho de tempo, então eu peço um pouquinho de paciência, né? Mas eu vou tentando aos poucos, vir com alguma dica sobre o tema que vocês estão me pedindo. Ou um passo a passo, ou a mesa toda, mas alguma coisa eu vou tentar vir, tá? Estou anotando todos os pedidos e logo, logo eu vou colocando algumas coisinhas, tá bom? E o videozinho de hoje é sobre um tema que me pediram lá, mais de uma pessoa me pediu, que foi o tema dos Vingadores. Então, hoje é um passo a passo de uma caixinha para o tema dos Vingadores, mas você pode adaptar para o seu tema, com certeza. E o molde, eu acho que a grande maioria de vocês, eu acho que todo mundo tem, né? Em casa esse moldezinho, que fica na onde? Na nossa farmacinha, na nossa caixinha de remédio. Isso mesmo, gente, vou utilizar como molde, opa, uma caixinha de remédio. Dei uma vasculhada lá na minha caixinha e achei esse modelinho. Eu achei que ia dar uma caixinha bem legal e ficou bem legal porque eu estava querendo. Então, gente, a louca aqui está sempre olhando assim. Eu compro alguma coisa e já fico imaginando se dá para me usar como molde, alguma coisa. Então, olha, estou sempre vasculhando aí. Então, às vezes a gente nem consegue pegar na internet algum molde, alguma coisa, então já é uma dica. Procure em casa, vê se você tem uma caixinha bonitinha, bacana, ou de um perfume, ou de um sabonete, ou até de um remédio que a gente vai estar utilizando agora e faz uma caixinha e depois é só decorar no seu tema, tá bom? Essa caixinha minha, elas vão ficar no tamanho de altura, elas vão ficar com quase 11 centímetros de altura e de comprimento quase 6 centímetros, tá? Então, só para vocês se basearem mais ou menos no tamanho da caixinha que eu fiz. E para estar fazendo a caixinha, eu vou usar papel cartão, tá? É um papel bem baratinho. Eu estava pagando 1,20 em outra papelaria, só que eu achei uma papelaria que eu estou pagando agora R$1,00. Então, melhor ainda. E cada folha de papel cartão, eu consegui fazer 5 caixinhas desse modelo que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, depende muito do tamanho da sua caixinha, tá? Dá para fazer em média de 5 a 6 caixinhas, tá bom? Então, fica bem baratinho. Você paga R$1,00 no papel e faz 5 caixinhas. E o modelinho que eu fiz foi esse aqui, olha. No tema dos Vingadores. Eu fiz tipo um prédiozinho, para lembrar um prédio. E coloquei a imagem dos personagens aqui em cima. Eu usei 4 personagens. Eu usei o Capitão América, olha. Então, eu coloquei ele em pézinho 3D. Eu coloquei janelinhas só na frente, mas você pode colocar dos lados como você achar melhor. Fiz do Homem de Ferro, olha, vermelhinha. Fiz a amarelinha do Thor. Opa! E fiz a do Hulk. Eu escolhi essas imagens deles assim, tá? Você pode colocar lá. Imagens Vingadores na internet. Vai aparecer esse modelo. Vai aparecer eles mais cult, eles mais em forma de desenho. Então, você escolhe o jeito que você mais gosta, o jeito que você quer para a sua festa, tá? E fica uma gracinha. Então, vamos acompanhar como é que ficou, como é que foi esse passo a passo. Fiquei bem, 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 bem facinho, tá bom? Vamos lá? Então, nós vamos pegar a nossa caixinha de remédio. Vamos abrir ela, tá? Para ela ficar assim. Aí, olha, eu tô usando o papel cartão. Então, de um lado ele é colorido assim e do outro ele é assim. Então, eu vou desenhar desse lado. Então, vamos lá. Eu vou colocar, eu coloco a minha caixinha aqui. Vou prender aqui com clips, ó. Vou pegar o lápis e vou passar ao redor da caixinha assim. Prontinho. Agora, nessas marquinhas aqui, ó, que eu vou ter que saber, eu venho aqui, ó. Faço um pontinho, onde eu vou ter que vincar. Aqui. Aqui, ó, que vai ter a junção também da caixinha. Só para mim saber mais ou menos, para a gente poder vincar, tá? Fica toda desenhadinha. Agora, é só recortar. Olha, já recortei a minha caixinha, tá vendo? Agora, aqui ainda desse lado, nós vamos ver aonde tem, aonde que a gente vai precisar dobrar e a gente vai vincar, tá? Com o auxílio da tesoura e da régua, tá? Aí, é só vincar onde você vai precisar dobrar a sua caixinha. Prontinho, né? Nós vincamos tudo, agora a gente vai dobrar, ó. Agora, você vai passar cola aqui, ó. Pode ser cola quente, cola branca. Eu gosto muito de usar essa cola pano, viu? Prontinho. Agora, vamos fechar o fundo, ó. Fazer assim, assim. Aí, eu vou passar cola aqui. E aqui do outro lado. Nós vamos fechar. Agora, nós vamos decorar. Então, como que eu deixei o bonequinho lá em cima? Eu peguei uma imagem do Google, né? Esse aqui é o Thor. Aí, o que que eu faço? Eu deixo um espaço quando eu imprimo aqui embaixo. Aí, eu venho aqui, ó. Começo a recortar. E recortar assim. Já me perguntaram como é que eu deixo a borda branca? Gente, eu não sei. Como eu já falei pra vocês. Não sei mexer muito no computador. Eu não sei colocar aquela borda pra gente recortar. Então, eu vou recortando e deixando um espacinho. E pra medir, que nem eu já mostrei em alguns vídeos. Eu coloco lá na tela do computador, no Word. Com o auxílio de uma régua na tela do computador mesmo. Eu coloco o tamanho mais ou menos que eu quero. Esses aqui ficaram em média de 5 a 6 centímetros cada imagem, tá? Então, aí, vai do seu gosto. E aí, a gente vai só recortar ao redor da imagem. Aqui nos pezinhos que a gente vai precisar, eu vou deixar assim. Um espaço. Eu vou recortar aqui no meio, ó. Tá vendo? Eu recortei, mas eu deixei um pedaço que a gente vai dobrar pra poder encaixar na nossa caixinha, tá? Ó, já recortei a minha imagem e ficou o pedacinho que eu vou encaixar. Aí, eu venho aqui, ó, no pezinho, dobro e o outro também, mais ou menos, do mesmo tamanho. Como esse pezinho tá um pouco mais pra cima, vai sobrar um pedacinho branco, tá? Aí, eu pego a minha caixinha, coloco o meu bonequinho aqui em cima. Tá vendo? Da onde, mais ou menos, eu quero que ele fique. E marco o tamanho que eu tenho que cortar, ó. Desse tanto e desse, que é pra encaixar o pedacinho de papel. Aí, a gente vai vir com o estilete, ó, e vai recortar. Aí, nós vamos pegar e vamos encaixar aqui, olha. Aquele pedacinho de papel que a gente deixou sobrando. Tá vendo? Aí, vai ficar aqui atrás. Aí, eu venho, passo cola e vou colar aqui na parte da tampa, olha. Aqui na tampa, na hora que você colocar os seus doces, tal, você pode colar ou com cola ou também com um pedacinho de fita dupla face, tá? Depois que você rechear a sua caixinha. Aí, a gente vem aqui, ó. E fecha. E o nosso torre vai ficar em pé. Agora, nós vamos fazer as janelinhas do prédio. Então, eu fiz vários quadradinhos. Eu usei papel fotográfico, né? Eu imprimi as imagens em papel fotográfico. Aí, aquelas bordinhas que sobram, eu já usei pra fazer as janelinhas, tá? Essas janelinhas aqui, elas ficaram no tamanho de 1,5 por 2,5, então. Aí, a gente já coloca assim, né? As janelinhas, onde a gente quer que fica. E depois, só ir passando a cola e vai colando todas as janelinhas, tá? E a nossa caixinha está pronta. Então, olha, eu fiz a do Thor, né? Eu coloquei na caixinha amarela. Fiz o Capitão América na caixinha azul. O Homem de Ferro na vermelha. E o Hulk na verde, tá? Bem, espero que vocês tenham gostado do passo a passo de hoje. Né? Utilizando um molde que a gente... Acho que todo mundo tem em casa, que é a caixinha de remédio. E gastando pouco, que é com papel cartão. Eu sempre falo, gente. O pessoal sempre me pergunta, dá pra fazer com papel cartão, cartolina? Sempre dá pra fazer as caixinhas. O que vai mudar bastante é a gramatura. Quanto mais molinho o papel, mais molinha vai ficar a sua caixa. Mas vai ficar bonita também, com certeza. Eu já fiz com cartolina, com color 7, cartolina dupla face. Color Plus, vocês sabem que eu gosto bastante de estar utilizando. Que é um papel com a gramatura mais alta. Então, ele fica mais firme as caixinhas. E agora, com papel cartão também, que eu tô sempre fazendo. Então, dá pra fazer. Vai mudar um pouquinho o jeito da... Ela vai ficar um pouquinho mais molinha ou mais durinha. Vamos dizer assim, a caixinha. Mas vai ficar linda do mesmo jeito, tá bom? Então, espero muito que vocês tenham gostado. Logo, logo eu venho com mais algum vídeo de algum passo a passo pra gente estar colocando lá nessa nossa playlist de festas econômicas, né? Mais alguma dica econômica, reutilizando, reaproveitando. E em breve, vou tentar montar outra mesa pra vocês, gastando pouco, tá bom? Então, olha. Não se esqueçam de avaliar o vídeo. De se inscrever aqui no canal, se você ainda não é inscrito. Se estiver chegando agora, sejam muito bem-vindos ao canal Thais Alves, ó. E não se esqueça de nos acompanhar lá no Instagram e na fanpage. O link vai estar aqui no box de informação. Lá eu tô sempre colocando novidades antes de vir aqui pro canal, tá bom? Fiquem com Deus. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!